Rapaziada, hoje eu tô num novo setup, a câmera tá um pouco mais pra cima porque vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí e também ganha 50 centavos totalmente de graça então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos, clica no primeiro link da descrição e lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? e preencher o formulário que também está na descrição basicamente ela está em cima de um novo computador que eu montei aqui pro canal, tá bom? então, mano, vocês têm que ver como é que o bicho ficou ficou muito lindo, tá, rapaziada? graças ao canal, graças a tudo a gente tá com dois CPUs agora só que um vai ser pra um trabalho, o outro vai ser pra outro, etc mas a gente precisa fazer muitas coisas aqui ainda, certo? mas isso não é pra um vídeo de hoje, vai ser pros vídeos próximos, certo? bom, galera, basicamente, e outra coisa eu paguei barato nesse computador, tá? barato, e aqui deve valer uns 7 ou 8 mil, por aí, né? pelo menos na minha cidade, tá? e pelo menos onde é que eu comprei pega a visão, rapaziada, acompanha o canal aí pra vocês verem depois aí hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Source 2 Source 2 é nada mais e nada menos que o motor gráfico independente se é Source 2, se é Source, é o motor gráfico, rapaziada e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comparações da Source 2 com a Source 1 e vou falar com vocês também um pouco sobre o que pode estar chegando dentro dessa Source 2 pro CSGO, hein? e isso inclui gráfico, isso inclui mapas, isso inclui tudo que tá chegando pro CSGO, porque tem muita gente que não sabe o que é Source 2 direito e eu vou explicar pra vocês direitinho dentro desse vídeo, tá bom? vamos lá, esse vídeo aqui tá no canal do OneClick, tá bom? ele aqui tá fazendo uma comparação, vou até baixar mais um pouquinho aqui pra vocês verem e a gente vai comentando basicamente isso aqui é a Source 1, beleza, rapaziada? como vocês podem ver, o jeito de quebrar os vidros é um pouco meio diferente, tá, rapaziada? tipo, é meio sem animação, etc então basicamente é um negócio leve, certo, rapaziada? isso é normal, isso é normal é leve, tudo bem, não tem problema se é leve, entendeu? agora, na Source 2, vamos ver a física da Source 2, mano olha pra você ver, cara, um tiro já quebra mais, entendeu? um tiro quebra mais, pá duas partículas no chão, como vocês podem ver, tá vendo? olha, tem algumas diferenças, tá, galera? tem algumas diferenças, ó legal, mano, é outra temática, né, rapaziada? você tá doido, o CS vai cair como? diferentasso, né, velho? ó, pra você ver, rapaziada? será que se ele quebrar a ponta vai cair? não caiu não, aí tá errado, aí a física já não enquadrou nesse vidro aí, né, velho? não sei, né, vamos ver olha, mano, que top, rapaziada nossa senhora, a Source 2 vai tá em... bom, vamos continuar aqui, então olha como é que a Source 2 vai ser, rapaziada basicamente, o que a gente espera, pelo menos, tá? lembrando que isso aqui não é coisa que vai pesar o jogo, tá, rapaziada? vai ser muito otimizado, etc é só pra vocês verem como é que o motor da Source 2 funciona aqui é a Source 1, tá bom, galera? lembrando que é a Source 1 vamos ver o que que ele vai fazer aqui na Source... eu acho que já... será que vai... ele quebrou... ah, tá jogando os itens, fora, pra ver como é que funciona a garrafa quebra, tá vendo? deixa eu ver... a garrafa quebra toda? não, não quebra não, né? mas beleza, rapaziada como vocês podem ver são algo meio complicado agora a Source 2 vamos ver como é que vai ser meu Deus, eu tô ansioso pra ver também, rapaziada pelo amor de Deus é a primeira vez, eu não vi, tá, galera? eu não vi ó, tem muita física, tá? você pode ver que tem muita física delas mexendo parece que a gente tá na mão da gente, né, rapaziada? literalmente olha, mano gostei, rapaziada gostei a física é muito boa, véi a física é muito boa é porque, querendo ou não, galera a Source 1 é uma coisa muito antiga, tá ligado? é uma coisa antiga a Source 2, não a Source 2 já é algo mais atual então, automaticamente como eu já falei pra rapaziada não tem muita gente que ah, eu não vou... se eu já não rodo PC se eu já não rodo CS direito nesse... no meu PC imagine quando lançar não sei o que lá que não sei o que é outro então, galera aí que tá toda a história é... talvez, mano que possa ser que o seu jogo rode melhor na Source 2 do que na Source 1 porque como é uma uma placa antiga a Source 1, tá, galera? que tá... ali tá falando ali em cima ali Source 1 mas... tá não quero saber não mas basicamente é o seguinte, família a Source 1 ela não utiliza muito de placa de vídeo ela não utiliza muito bem todos os seus componentes é uma versão que não é tão otimizada entende? então, tipo assim basicamente quando chegar a Source 2 pode ser que seja mais otimizado entende, galera? então a possibilidade disso acontecer simplesmente é muito mas muito grande mesmo a colisão aqui como vocês podem ver não é ruim da Source 1 não não é ruim não vamos ver da Source 2 como é que vai ser tá mas não é ruim não tá não é ruim não mano, ó pelo que eu posso ver as colisões da Source 2 ela tem mais físicas né isso aí pelo que eu posso ver ela tem muita física irmão olha Ih, bugou o cara ali véi você pode ver que eles tem muita física mano isso é por um lado é bom demais né, mano isso por um lado irmão nossa, show de bola véi beleza, galera gostei, gostei agora isso aqui é butt versus props vamos ver como é que vai funcionar os baldes, né tem os baldes no CS também véi isso aí é uma boa pra saber é uma boa já tirou um pouquinho o balde entendeu ah, mano ó vou pra ser sincero mesmo pra ser sincero de verdade mesmo a garrafa a garrafa é importante a gente ver pra ser sincero mesmo a Source 2 vai ser uma coisa muito incrível no CS, mano entendeu alguns inscritos comentaram aí tá, vou ter eu queria mandar um salve mas tipo não faz porque talvez no próximo vídeo eu mando um salve mas alguns inscritos comentaram que a Source 2 pode vir com a temática de que é aos poucos ao CS eu acho que foi o Rafael que comentou um salve pro Rafael tá, se você quiser comentar algo sobre o vídeo pode comentar quem sabe você não participe do vídeo próximo mas ele comentou que pode ser que seja atualizado aos poucos mano então tem chance sim tem chance mas a gente vai vendo conforme ao tempo a granada galera NPCs versus granadas eita na Source 2 nossa, mano tá, galera a Source 2 é bem realista né, mano não tem o que falar agora quebrando garrafas na Source 1 vamos ver como é que funciona ela tem tipo um modelo que quebra já tá ligado, galera ela nunca quebra de uma forma diferente pelo que eu tô vendo ela sempre quebra de uma forma só, mano você pensou se as garrafas pudesse dar dano na Source 2, velho eu acho que é muita coisa pra cabeça dos desenvolvedores né, velho você atirar na garrafa a garrafa acertar o cara sei lá, não sei, mano quem sabe, né coisa de doido pra se pensar várias teorias assim podem ser criadas mas tipo assim num futuro muito próximo cara eu creio que vai acontecer um pouco disso tá, mano eu creio que vai acontecer um pouquinho disso isso, velho ó top demais, hein, mano olha os líquidos, velho dá pra você ver até os líquidos dentro da cerveja quebrando só não é muito bonito quebrando, mas é bem legalzinho, velho ó legal, legal prazer, olha dá pra ver tem água ali no chão ó, vocês podem ver que tem uma água ali não dá pra abrir a garrafa, né, velho porque o jogo não te permite isso, né mas você pode ver que ela estralhaça mais isso é legal, pô isso é legal, pô é muito legal ela se estralhaça mais ela tem mais, né coisas assim pra ter visto mas legal, mano legal, legal op que base a Source 1 né e vamos ver como é que é na Source 2 aí a Source 2 é bem mais top, né, mano você tá doido, velho ó empurra as coisas, mano é um motor diferente, né, velho é outra pegada, rapaziada ó o tiro isso aqui é isso que isso, mano Source 1 tiro da Source 1 pro tiro da Source 2 vamos ver nossa, achei bem bem lero lero, hein, velho eu achei, tipo assim mais realista mas bem lero lero não sei comenta aí o que você acha mas eu achei bem tipo, sei lá, mano é, também a Source 1 é muito exagerada, né olha a Source 1 é muito exagerada rapaziada basicamente, né então tem isso, né mano, deu um sono, velho mas ó Source 2 vamos ver ah, mano a Source 2 é muito balela, velho ou essas granadas estão muito fracas ou, né ó não, tá muito fraquinho irmão tá muito fraquinho sei lá, viu rapaziada bom, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês, tá bom se vocês quiserem ver depois com mais calma com mais paciência pode ver tá bom e resumidamente, guys o que eu penso assim que pode vir pro CS é mais ou menos isso aí tá, galera animações nada muito gráfico com gráficos insanos nada muito com coisas insanas tá, rapaziada vai ser só o básico do básico uma melhoria pro CSGO tá e ela está muito próxima de ser lançada que já tá dentro do game tá se você não sabe eu tentei a gente testando a versão beta mano é isso aí, rapaziada espero que vocês tenham gostado um grande abraço valeu fui, tchau tchau pra vocês tchau 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 Legenda Adriana Zanotto